Olha só, em Arassatuba, os bueiros, mais uma vez, são alva de reclamações em muitos bairros. Muitos deles estão deteriorados ou então entupidos e, claro, oferecem riscos para os moradores. Fabiola leva o filho caçula com frequência ao posto de saúde do bairro Castelo Branco, em Arassatuba. E sempre que vai até o local, precisa desviar do problema bem na entrada da unidade, o bueiro que está quebrado. Segundo ela, a tampa teve que ser retirada em janeiro deste ano, para que a boca de lobo passasse por manutenção, por causa de entupimento. Desde então, nenhuma equipe da prefeitura voltou para consertar os estragos. Já tem praticamente dois meses e está nessa situação. Duro que eu não penso em mim por causa do carrinho dele, mas também idoso, criança também é imprevisível. Uma criança pode sair correndo lá do posto e vir na calçada é perigoso cair, se machucar, como a tampa também ali, ela está solta. No local, não é difícil encontrar mais pessoas insatisfeitas. Um grande risco, inclusive, já caiu gente ali, tropeçou-se, entendeu? Vêm muitas pessoas idosas, cadeirantes e isso daí é um perigo para a gente. Em vários pontos da cidade, o problema se multiplica. São bueiros com tampas quebradas e até com ferros à mostra. Perigo para os pedestres. As pessoas estão morrendo sério risco de se machucar. O bueiro devia ser assim que nem a prefeitura mesmo, colocar uma tela, uma grade, para poder evitar os acidentes das crianças, as pessoas que passam na rua. O número de reclamações que chegam até a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Aracatuba é grande. Só no mês de fevereiro, foram cerca de 100 solicitações de limpezas e quase 50 de consertos referentes a bueiros. Esses reparos são feitos na maioria por solicitação dos moradores que acabam entrando em contato aqui com a Secretaria, ou lá mesmo não atende fácil e acabam pedindo não só o reparo, mas também a limpeza. Ou pela nossa parte de fiscalização, que como o pessoal acaba rodando na rua, eles acabam vendo os problemas e passando para a gente. E a gente vai agendando os reparos. O engenheiro civil da SOSP chamou a atenção para os riscos de entupimento por conta dos lixos, o que acaba prejudicando a estrutura dos bueiros e oferecendo o perigo à própria população. Quando nós vamos limpar a boca, nós encontramos, além da terra normal, folhas, garrafas, sacola de lixo, pneu velho, animal morto. Então, nós precisamos também da conscientização da população para não jogar na rua e acabar com a chuva levando para os bueiros e entupindo tudo. As tampas acabam, às vezes, podendo quebrar por conta da chuva e por conta do material que ela vem levando. Outra situação que acontece, principalmente nas esquinas, às vezes, manobra de algum caminhão, ônibus, carro, enfim, acaba forçando essa tampa e acaba cedendo. Bom, quem tiver alguma reclamação deve ir pessoalmente ali até o Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, bem no centro da cidade. O atendimento é sempre feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tchau, tchau.